Prova dos Fuzileiros do ano 2016 Para quem ia cursar no ano 2017, fala assim, ó As medidas dos ângulos de um triângulo são expressas em graus por x mais 12, 2x e x menos 20 Determina as medidas dos três ângulos desse triângulo Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus Aí eu faço x mais 12 graus mais 2x mais x menos 20 graus igual a 180 graus x mais 2x mais 2x, 4x Tenho 12, devo 20, fico devendo 8 igual a 180 graus 4x é igual a 180 mais 8 Logo, você tem 4x igual a 188 x é igual a 188 dividido por 4 Olha lá, beleza? E 188 dividido por 4 a gente vai encontrar x igual a 47, no caso graus Tá bom? Não pode esquecer que é graus Assim a gente faz Assim a gente faz x mais 12 vai ser 47 mais 12 Que a gente vai encontrar 59 graus Aí você tem 2x, então 2 vezes 47 graus Você vai encontrar 94 graus E o outro, x menos 20 graus Você tem 47 graus menos 20 graus Que você vai encontrar 27 graus Então, nesse caso, é a alternativa B dessa questão Tá certo, guerreiro? Então, é só você somar tudo e igualar 180 Quando você for trabalhar com o ângulo interno do triângulo Se fosse o quadrilátero, você usava 360 Mas nesse caso, não Tá certo, guerreiro? Então, força, foca e fé Vem comigo e não desiste Espero que você tenha gostado dessa videoaula Vou deixar aqui em cima pra você O link do vídeo que vocês viram abaixo Que chegou no meu canal Também não esqueça de dar aquele like neste vídeo E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito E também, convide os seus amigos a participar Valeu!